Olá pessoal, estou aqui com a Vera Leão, nós estamos aqui no Bazar da Pátio. O que é que você trouxe, Vera Leão, para cá? Você trouxe, é passarela de laços, é isso? Você trouxe muito laço, é isso? Deixa eu mostrar, isso que você está segurando, é tudo lacinho. É, laço, tudo feito à mão. Tudo por você? Tudo por mim. Em média, quanto cada laço, vamos supor, esse aqui todo colorido? 25 reais. 25 reais, fita dupla. E esse outro aqui, também? Esse aqui é 28. 28 reais, tem o do coelhinho aqui da Páscoa. Tem o do coelhinho, é 25, do coelhinho. E tem uma diversidade aqui, deixa eu mostrar. Tem até 8 reais também. Aqui é para o uniforme da escola. Tem aqui, deixa eu mostrar, olha lá. É muita festa. É muito, é muito, é muito, é muito laço. Tem lá também. Muito. Puxa o outro. E por aí vai, não acaba não. Acaba não. Em média, 20 reais, um pelo outro. É, 15. 15, 20. É. Aí está aí. Aí já são mais baratas. É passarela de laços. Exatamente. Ou seja, tem uma diversidade enorme. Se eu, e aqui tem mais, né? Tem alguma coisa de tiara também. Mas o forte são os laços, né? São os laços. Tem toalhinha aqui também. Isso. E tem a menina segurando o cartão aqui. Vera, me diga uma coisa. Gostei dos seus laços. Como é que eu te acho? Quando eu não te acho aqui, como eu te acho? É, pode ser no WhatsApp, Instagram, Facebook. Dá o WhatsApp de cabeça, sabe o WhatsApp? É 94-236-1303. Vou mostrar aqui. Pera aí, vou mostrar. Tá aí, ó. Vera Leão, artesã. Passarela de laços. 94-236-1303. Elegância em laços. Vera, sucesso sempre. Muito obrigada. Muito bonito o seu trabalho. Obrigada.